Carro mais dominante da história, Ferrari parecendo Alpine, desempenho da McLaren e Oscar Piastres surpreendendo tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos responder as perguntas dos nossos membros, lembrando que os membros também tem direito ao Fantasy deles em que tem uma miniatura para o vencedor a cada ciclo e também eles estão comigo no Discord durante as sessões da Fórmula 1, além de ter os selos aí nos comentários como vocês já devem ter visto. Vamos começar com uma afirmação, não é nem uma pergunta do Saturnino Monteiro colocando que o seguinte, com essa vitória voltaram as discussões do carro mais dominante da história, mas ele acredita que o W11 ainda detém esse título, bateu vários recordes de pista e também tem um recorde de primeiras filas com os dois carros. Se vocês se lembrarem há algum tempo nós fizemos um vídeo comparando qual é o carro mais rápido da história baseado na fala do Hamilton nesse ano que ele estava falando que esse carro da Red Bull era mais rápido que ele já tinha visto e tudo mais. Fizemos o comparativo e na época a conclusão foi que não, não era o carro mais dominante e também não era nem o W11, porém isso pode mudar com as novas estatísticas. Talvez se a gente refizer esse vídeo por agora ou para o final do ano, o resultado seja diferente. A Red Bull caminha sim para vencer todas as corridas, caminha para bater recordes de vitórias numa temporada, Verstappen de bater o recorde de vitórias consecutivas, aquela coisa toda, já bateu o recorde também como equipe, a Red Bull de vitórias consecutivas, batendo a McLaren do Senna, você tem esse tipo de coisa que já está acontecendo e já dá a entender que temos um carro extremamente dominante aí. Só que uma coisa é você falar de vitórias, outra coisa é de gap para os adversários e é aí que o comparativo fica mais difícil porque a gente pode comparar gap de qual, a gente pode falar de gap de corrida, é uma coisa um pouco diferente, você pode abordar em várias frentes. Então a afirmação do Saturnino é interessante, a gente pode até refazer o vídeo posteriormente no final da temporada para tirar essa dúvida se o RB19 é mesmo o carro mais dominante da história. Agora nós vamos para a pergunta do Edson Torres falando e a Ferrari vai virar a Alpine que só promete mas não chega em lugar algum? Pois é Edson, dadas as devidas proporções nós podemos sim fazer esse comparativo. A Alpine barra Renault sempre promete que daqui três anos vai estar brigando por título e ela vem nessa promessa há um bom tempo e nunca chega, nunca consegue chegar nessa briga pelo título, já era para ela estar disputando aí título desde o que? De 2019 mais ou menos se for ver bem? Pois é, não alcançaram. E a Ferrari vem prometendo briga por título desde o fiasco de 2009. Em 2009 ela teve uma temporada bem abaixo, a gente lembra que a Brown e a a Red Bull foram as principais equipes e a Ferrari prometeu bastante, inclusive em 2010 ela volta a vencer corridas e tal, só que não consegue vencer o campeonato, seja piloto, seja construtor. Desde 2010 nós temos Red Bull ou Mercedes vencendo os campeonatos. O pessoal mais recente na Fórmula 1 que chegou em 2010, 2014, alguma coisa assim, deve achar que Mercedes e Red Bull são os dois grandes players da categoria. Inclusive, se você reparar bem, quando os jornalistas vão falar de quem pode alcançar a Red Bull e tudo mais, geralmente colocam a Mercedes como sendo a principal rival e a Ferrari é mais escanteada, até porque a Ferrari tem sido mais manchete de piadas, manchete de vexames do que propriamente de boas exibições de algo mais sólido. É piloto brigando com engenheiro, é estratégia errada, é bagunça interna, chefe de equipe sendo demitido. De 2010 pra cá passaram quantos chefes de equipe pela Ferrari? Uns quatro? É bastante coisa considerando que as equipes grandes tendem a ter uma certa estabilidade. Então dá pra fazer o comparativo sim guardadas as devidas proporções. A gente não deve dizer que Ferrari e Alpine brigam pela mesma coisa, porque a Ferrari, querendo ou não, ainda briga por pódio, briga pra estar mais ali em cima e Alpine é uma equipe de meio de pelotão que por mais que ela já prometa, fale e aconteça, continua sendo de meio de pelotão, não consegue grande coisa não. O Luiz Henrique pergunta, boa noite Matheus, a Mercedes nos pneus duros não funcionou bem com os médios? Teve quase um pódio no final, será que eles vão abandonar esse projeto e focar em 2024? E outra, porque a McLaren já pode ser considerada que chegou na briga após três provas seguidas lá em cima. Valeu, obrigado. Valeu você, Luiz, eu acho que entendi esse início aqui, eu acho que, né, ficou um pouquinho confuso, mas acho que entendi. Por que que o primeiro instint da Mercedes não foi tão bom com o Hamilton, por exemplo, que talvez seja o principal benchmark de comparação aqui? O próprio Hamilton fala que não foi legal o primeiro instint, ele sofreu muito com o carro, tava tendo muita saída de traseira e de frente também, ou seja, o carro tava horroroso. Esse tipo de coisa pode acontecer pelo simples fato de temperatura. Quando o carro não funciona bem com um pneu, mas funciona bem com outro, pode ser a dificuldade do carro de colocar aquele composto em específico na janela ideal de funcionamento. Pode ser que a Mercedes encontre algum defeito na configuração do carro, o que for, mas de qualquer forma, o mais provável é que tenha sido isso mesmo, pelo menos no momento da gravação do vídeo, nós não temos uma explicação oficial por parte da Mercedes pra esse problema. Já relacionado a McLaren, eu vou querer matar aqui já algumas perguntas dela. Além dessa do Luiz Henrique, tem também a do Renan falando do desempenho da Mercedes McLaren, se a diferença de performance pra Astor e Ferrari já dá pra colocá-las como as duas que vão tá ali pelo vice-campeonato. E aí eu digo o seguinte, o que chamou atenção no desempenho da McLaren é que ela conseguiu ir bem em pistas de alta, duas consecutivas, sendo que uma tinha curvas um pouco mais lentas em determinados momentos, frenagens fortes, e numa outra pista de alta que tinha curvas de alta, de média velocidade. Também foi bem na Hungria, que é uma pista mais travada, que era o grande receio da McLaren, eles achavam que na Hungria poderiam estar mais atrás. Então essa performance da McLaren em pistas com características distintas, de forma consecutiva, em condições também de temperatura distintas, nos dá uma segurança pra afirmar que a McLaren chegou de vez ali em cima. Pode ser que as outras equipes evoluam os seus carros e aí abram de novo um gap pra McLaren? Pode. A McLaren ainda tem mais uma parte do seu upgrade pra chegar e deu um salto considerável, aproveitou muito bem os seus recursos de tempo de túnel de vento pra desenvolver o seu carro, isso tá nítido. Então dá uma segurança sim, a gente pode dizer que ela vai tá brigando ali em cima e claro, ela tá muito atrás nos pontos por si só, na performance hoje ela tem sido a segunda força, mas nos pontos ela tá muito atrás, talvez não consiga brigar pelo vice campeonato por si só, mas que vai ganhar muito ponto pra ser a líder do meio de pelotão, com certeza vai. A McLaren deu um salto gigante e a não ser que você tenha outras surpresas, ela deve tá ali sim brigando pra ser a segunda força no ritmo puro. O Santilleno, que tive o prazer de conhecer aqui no evento da Aston Martin, tá perguntando se o Piastri teve algum problema no gerenciamento dos pneus ou do equipamento, começou bem andando no mesmo ritmo do Lando, depois da primeira parada caiu bastante, ele não entendeu. Santilleno, a resposta oficial da McLaren, do André Stella, eu vou tá deixando inclusive o link aí na descrição da matéria, é que o Piastri teve um problema, um dano no assoalho e por isso não conseguiu andar bem o restante da prova. Eu não me recordo de durante a prova ter algum rádio falando sobre isso, pode ser no momento que eu não tava ali prestando atenção, tava olhando pros dados e tal, enfim se vocês viram digam aí nos comentários. Mas a resposta oficial é essa, ele teve um dano no assoalho e por isso caiu muito de rendimento e realmente se a gente for olhar o primeiro instint dele e o segundo, terceiro, ele não mandou nada nos dois últimos. Foi absurdo o que ele caiu de performance. E aproveitando pra matar aqui sobre o Piastri e a McLaren, o Matheus Melchara falando que podemos ver o Piastri como um novo grande piloto mostrando grandes resultados para sua equipe no seu primeiro ano de Fórmula 1 e aí pergunta se eu acho que ele tem capacidade técnica para superar o Norris? Essa é uma excelente pergunta porque o Piastri ele chega na Fórmula 1 com status de prodígio. Ao contrário de vários outros grandes que chegam com status de promessa, o Piastri já veio como prodígio. Se não me engano, já falei isso em vídeo aqui também, o último a ter chegado com esse status tinha sido Verstappen lá em 2015. O Piastri veio ganhando tudo da base e chamando a atenção, a Alpine e a McLaren disputaram ele a tapa no ano passado, nós lembramos bem disso e é um cara que tem uma expectativa muito grande e ele tá demonstrando nesse primeiro ano que vai dar trabalho. Ele tem uma capacidade técnica enorme, pode vir a ser melhor que o Norris? Olha, se a gente for falar tudo a nível teórico, sim, tem capacidade sim. Agora, não vou dizer que se ele alcançar todo o seu potencial ele vai ser infinitamente melhor que o Norris, não, porque o Norris está se mostrando um grande piloto e você não consegue ser infinitamente superior a um grande piloto. Talvez o Norris até daqui a um tempo se mostre um gênio e aí pro Piastri ele teria que se mostrar um gênio também que é justamente o que se espera dos prodígios. Então a gente vai ter que esperar para ver, mas eu diria que sim, potencial ele tem, mas também depende do que o Norris vai mostrar quando ele tiver um carro vencedor. Se o Norris chegar e mostrar que com um carro vencedor ele é gênio, assim como o Piastri também fatalmente teria essa oportunidade, aí o negócio fica mais difícil. É como falar entre Verstappen e Hamilton, eu sei que as duas fan bases se matam aí para poder falar dos dois, mas você ficar fazendo comparativo de quem é infinitamente melhor que o outro não tem, os dois são gênios e os dois estão numa categoria muito absurda. Então a gente espera isso do Piastri e quem sabe o Norris também chegar lá nesse nível de gênio, seria excepcional para a nova geração ter esses caras no seu ápice. Então tá aí, essas foram as perguntas dos membros, acredito que foram todas respondidas. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1 e claro te convido para estar indo lá na Instant Gaming para você comprar os seus jogos, seu gift card e também ajudar o canal através do link aí embaixo. Um grande abraço, valeu e falou!